Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da baguncinha aqui das minhas plantinhas. Tem aquela casinha lá na frente que eu retirei todas as plantinhas e tô fazendo uma faxina lá, tirando folhinhas secas. E aí eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês. Antes eu vou mostrar aqui as plantinhas, como está a iluminação pelo Eternite transparente, limpo. Gente, deu um trabalhão, mas eu consegui limpar bastante do meu Eternite transparente. Lá eu preciso da ajuda do meu marido, mas essa área aqui todinha, ó, eu consegui limpar. Tá, deu um trabalho. Nossa, tô com os braços doendo. É uma ótima musculação. Aí, deixa eu mostrar pra vocês essas meninas aqui, ó, que estão tomando esse sol filtrado. Tá até bem claro aqui, né? Olha só que lindonas. Ah, é tão bom, né? O solzinho pras meninas, né? Aqui eu tenho a filha da Laui, que tá maior do que a mãe. Lembram que a minha Laui tinha dado apodrecimento? Aí, agora ela está bem. A filha aqui, ó, está dando floração. Aí, eu vou tirar folhinhas aqui pra fazer muda. Eu acho uma planta muito difícil de fazer muda. Essa daqui eu achei, assim, muito, muito melindrosa. Não sei se tem alguma técnica aí pra fazer mudas dessa menina, mas eu achei muito, muito difícil, gente. Aí, eu consigo fazer das folhinhas, às vezes até chega a dar um brotinho, mas acaba que vai morrendo tudo. Aí, tem uma plantinha aqui, ó, que eu vou tirar a semente. Aqui, ó, ela foi polinizada. Aí, eu vou tentar fazer a semeadura. Já fiz bastante semeadura de polidones, agora eu já tô cheia de polidones. E é bem legal, né, fazer a semeadura. É difícil elas chegarem à idade adulta. Então, vou tentar com essa menina aqui e também com uma agavoides que tá ali fora. Deixa eu mostrar pra vocês a floração dessa menina aqui, ó. Que tá florida de novo. Essa calanque aqui, a Fedest... Não, calanque blusfeldiana variegata. Tá muito linda, olha só a floração. Aqui, ó, pra quem não conhece os polgões, olha aqui, ó. Lembram que eu falei pra vocês que eu não ia passar nada nas hastes florais? Pois é, então, eu faço isso daqui, ó. Independente se eu quero ver flor ou não. Eu vou cortar tudo fora, gente. Se der polgão ou coxonilha, não vou passar mais nada nas hastes florais. Já faz até um certo tempo que eu tô fazendo isso. Deixa eu mostrar essa lindona aqui, ó. Tá toda manchadinha. Olha só as mudinhas que eu consegui fazer. Essas aqui são da NIT. Lembram que deu um apodrecimento na minha NIT? Consegui fazer várias mudinhas. E também consegui fazer mudinhas dessa crássula aqui, ó. Se eu não me engano, é crássula perfurata variegata. Muito bonitinha. E aí, elas estão plantadas juntas, mas aí eu separo. Aí, vamos lá no jardim agora, que eu quero mostrar pra vocês. A bagunça que tá lá. Que hoje é dia de faxina lá. De tirar todos os vasos e limpar a bancada. Antes, eu quero mostrar pra vocês esse cantinho aqui, ó. Olha só que bonito que ficou. Eu coloquei um vidro em cima dos tijolos. Pra fazer uma bancada. E aí, ficou um pouquinho mais alto. E aí, assim, os meninos não fazem xixi. Aí, aqui eu tenho uma híbrida que eu tô precisando logo, logo fazer a poda dela. Olha aqui. Ela até tá com, se eu não me engano, coxonilha aqui no caule. Olha aqui, ó. Tá vendo essas coisinhas brancas aqui? Ó, esse aqui é coxonilha. E aqui, gente, rachou o caule. Aí, eu vou dar uma esperadinha ainda. Mas, eu vou ter que fazer a poda dessa menina linda aqui. Aqui tá o Sr. Maquis. Sr. Maquis. Tá nem aí. Aqui, as plantinhas estão bem. Olha só. Solzinho bom. Olha aqui a plantinha que tá dando floração. Quando tiver aberta, eu mostro pra vocês em vídeo. Ou mostro na comunidade aqui do canal. Muito linda, né? Essa daqui é o cremosé de um penharu. Eita, nome chique, né? Essas plantinhas têm cada nome chique. Deixa eu mostrar esse... Essa bacia aqui também. Essa daqui é... Essa daqui é Rippling. Rippling Waters. Linda, linda, linda. Tomando solzinho da parte da tarde. Esse vasinho aqui, eu acho que hoje eu vou recolher daqui. Aí, aqui as minhas perles. Olha só. Elas estão um pouquinho abertinhas. Aí, o problema do sol vir muito rápido, logo depois de alguns dias de chuva, é que pode queimar plantinha, né? Porque aqui tá sem filtro nenhum. Na verdade, aqui tá recebendo um pouquinho de filtro, que é as folhas do meu palmito jussara, que são... Que tá aqui na frente do sol e tá filtrando um pouquinho. Mas eu ainda tenho que rever o lugar dessas suculentinhas aqui. Eu não sei se no verão vai dar pra eu ficar cultivando elas aqui. E também colocar a tela aqui na frente de casa, eu acho que não ia ficar legal. Vai ficar muito feio. Ai, deixa eu mostrar essa menina linda aqui. Essa daqui eu não sei que plantinha que é. Que plantinha que é essa daqui, gente? Ai, eu vou tentar descobrir o nome dela. Ah, tá aqui, ó. A plaquinha. Deixa eu ver aqui. Rakuho. Essa é a Rakuho. Linda, né? Muito parecida com a pálida. Fofa. Deixa eu mostrar pra vocês o focinho do like. Oi. Oi, neném. Tudo bem com você? E aí? Quando aparece o focinho, o que que é pra fazer? Se inscrever e deixar o seu like, né? Aqui eu fiz a poda da minha carunculata. Olha o tamanho do caule, gente. Tava muito grande, né? Tá acompanhada com essas pálidas, que tá muito, muito fofa. Olha ali. Ela tá ali num copinho. Ela não tá plantada. Aí depois eu acho que já vou replantar. Olha só os cactinhos, todo floridinho. Por enquanto estão gostando do cantinho aqui. Olha esse que lindo. Florido também. Aqui tem o outro, ó. Muito fofo. Aqui tem o outro também. É uma mamilária. E aqui, pessoal, eu coloquei todas elas aqui no chão. Pra eu tirar as folhinhas secas delas. Elas estão limpinhas. Também aproveitei pra fazer podas em algumas. E aí, aqui tá a antiga balança das minhas meninas. Que eu fiz uma bancada. Aí eu vou varrer, retirando essas folhas secas. E colocar os vasos de novo no lugar. Até aqui tem um caule que já tá brotando. Deixa eu vir pra sombra. Que é da Dark Vader. Olha ali, ó. Olha ali que legal os pontinhos verdes. Se eu não me engano, essa plantinha aqui foi podada na lua nova. Se eu não me engano. Olha, gente. Eu não acredito e nem desacredito da influência da lua. Mas eu tenho percebido aqui resultados muito positivos. Então, testa aí no seu cantinho. Ai. Gente, eu faço cada maracutaia aqui. Aí depois acaba caindo. Aqui eu também tenho que arrumar esse plástico aqui. Que tá acumulando água ali, ó. Acabou empoçando água. Aí eu tenho que arrumar. Aí já vou arrumar e depois eu mostro pra vocês tudo prontinho. Ai, deixa eu mostrar essa daqui que ainda não abriu. Olha a floração da Letizia. Já tenho todas as mudinhas. Inclusive esse vaso aqui, ó. Eu vou desfazer pra fazer a minha tão sonhada jardineira. Igual do Vando e da Fabi. Aí então... Eu vou cortar essas hastes florais. Futuramente eu já vou tá preparando mais substrato. Aí faltou carvão. Eu tenho que ir comprar carvão agora. Então, eu já tô com o substrato assim pela metade todo pronto. Só falta mesmo o último ingrediente. Que é o ingrediente assim que é fundamental. Que é o carvão. Olha só esse vasinho aqui. Da Francesco Baldi. Olha que coisa linda, gente. Tá magnífico, né? Deixa eu mostrar no sol pra vocês. Olha que linda. Ai, fica maravilhosa. Ela se deu muito, muito bem ali. Olha só. Aí eu vou fazer a faxina. Porque não dá pra eu deixar essas plantas torrando aqui na brita. Porque eu acho que aumenta mais ainda o calor. Aqui a floração que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Tá linda, né? São todas plantinhas que vocês já conhecem. Aí eu resolvi fazer um vídeo. Mostrando como que elas estão. Deixa eu mostrar aqui a minha... A mahogany. Olha que linda que ela tá. Foi podada também. E aqui também podei as minhas maunas. Tá bem sequinho o corte. Ela tava dando muda ali na base, ó. Aqui também foi cortado. Olha aqui, ó. Aí são plantinhas que vão ser cultivadas ao ar livre. Olha que linda a minha... Ai, qual é o nome dessa menina, Jesus? Ai, esqueci. Crassula, Capitela, Campfire. Eu acho que é isso. Campfire. É essa mesmo. Linda, né? Olha só a coloração dela. Aqui, gente, quero falar pra vocês. Deixa eu ir um pouquinho mais pra sombra. Tá vendo a mudança de coloração aqui, ó? Essa plantinha aqui, ela provavelmente tá com apodrecimento de caule. Essa daqui é uma Morning Light. E aí eu tinha uma outra junto, que também apodreceu. E aí, agora, essa daqui tá mudando a coloração. Eu ainda não tive coragem de mexer nela assim, mas provavelmente ela tá com apodrecimento de caule. Alguma coisa estranha tá acontecendo com essa planta aqui, pra ela ter mudado a coloração. Ah, então, mais atualização futuramente. Eu mostro pra vocês esse vazinho aqui. O que que deu dessa Morning? Eu tô até com vontade de fazer uma poda dela, cortar ela, só pra ver o que que tá acontecendo. Tirar também do substrato, pra ver as raízes. Vou mostrar de pertinho a casinha como que ficou. Fiz a limpeza. Aí ainda tem umas plantinhas ali que eu vou arrumar daquela bancada, que eu vou limpar ali. Mas eu vou finalizar primeiro o vídeo, porque senão, olha, vai dar muito, muito trabalho. Ah, então, já vou finalizar o vídeo mostrando como que ficou a casinha. E lá eu mostro o outro dia pra vocês. Eu tenho que colocar aquele plástico por entre a madeira e o muro, pra não acumular água lá. Aí, deixa eu mostrar as meninas como que ficaram. Aí tem uma menina aqui que também, na hora de tirar, eu percebi uma mudança de coloração. Olha aqui, ó. Aí, não sei se ela, talvez, queimou por causa do sol de hoje, ou tem alguma coisa na raiz. Aí eu vou deixar futuramente, eu vejo o que que acontece com essa menina. Deixa eu mostrar de novo essa floração linda, linda, linda. Aqui eu acho que até daria pra eu tirar as sementes, né? Mas eu vou tirar, na verdade, as folhas. Aqui as flores já estão abertas, então eu vou tirar as folhas. Aqui eu tenho um caule da Dark Vader, que já tá dando bastante mudinha aqui, ó. Já quando a muda tava no caule, ele já tava dando mudinhas. É uma planta, assim, bem prolífica. Aí eu tirei umas folhinhas e já tem folhinha enraizada, olha só. Essa menina aqui tava sendo cultivada embaixo do eternite transparente, mas ela tava estiolando. Aí por isso eu mudei de lugar. Ah, então, sempre tem alguma que gosta de mais sol, outra que gosta de menos sol. Aí vai da observação do colecionador e também dos youtubers aí, que sempre estão dando dicas, né? Aí aqui, ó, tem essa menina que já tá enraizando. Mas essa cabeça aqui não é a dali. A cabeça que tava, a cabeça roseta, é essa daqui, ó, que eu replantei há uns dias atrás. Essa daqui já tá enraizando. Vou ter que providenciar logo, logo um vaso pra ela. Deixei ela aqui repousando nesse vazinho aqui do tronco da minha marrógane. Que por enquanto ainda não deu nada. Aí esse daqui foi um dos troncos que também começou a verter bastante seiva. Quando eu fiz a poda na lua nova, se não me engano. Aqui, esse eônio aqui tá tão lindinho. Olha só, que bonito que ele tá. Só que, ele tava sendo cultivado ali, ó, e aí caiu uma folha do meu palmito jussara em cima daquela bancadinha que eu fiz. E aí acabou quebrando aqui, ó. Aí eu vou cortar, ele já até tava enraizado. Vou fincar aqui do lado mesmo, ó. Depois eu acho que eu vou fazer isso direitinho, porque com uma mão só não tem como. Aí vou cortar essa daqui também. Vou deixar aqui no cantinho, pra eu fazer isso depois. Aí eles são muito fáceis de se reproduzir, até porque eles têm um comportamento de dar raiz, assim, ó, no caule. E aí eles enraizam rapidinho. Olha só que lindo que é. Meu, é uma planta linda, né? Olha só. Ai, me deu uma dó quando caiu a folha do palmito jussara em cima. Aqui eu tenho aquele vazinho que eu mostrei pra vocês, a comparação das duas mudinhas. Aqui tem a Letícia e tem a... Ah, esqueci o nome dessa menina aqui. Vou deixar na edição do vídeo o nome dessa menina aqui. Aqui tá o vazinho que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Ai, deixa eu mostrar essa daqui, que linda que tá. Olha só. Essa daqui se propaga bem fácil. É só fazer a poda dos galinhos que ela se propaga super fácil. E aqui eu tenho uma diva maravilhosa, que é a Curse. Muito lindona. Tá bem firme no vaso. Gostou do cantinho. Nunca mais vai sair daqui. Sempre vai ser cultivada aqui. As outras estão em recuperação. Aí aqui tem uma menina muito linda, que vocês já conhecem, né? A de Minei Tenio. Também tenho que fazer a poda dela, porque ela tá se inclinando pro lado da luz. Porque o lado de cá é onde começa o sol da parte da manhã. Aí ela se inclinou pra cá. Coloquei uma pedrinha ali pra segurar o vaso, até eu ter tempinho de fazer a poda dessa menina. Olha só que lindo que tá esse caquitinho. Cheio de floração. Tá muito, muito lindo. E aí eu pensei que o meu trabalho aqui tivesse acabado, mas não acabou, porque eu vi que as plantinhas aqui estão muito, muito secas. Aí eu vou ter que fazer a rega. Acho que eu vou esperar pra amanhã. Vou deixar até a cobertura aberta, pra se chover, molhar elas. E se não, eu tenho que fazer a rega. Deixa eu mostrar uma curiosidade ali, que eu achei muito, muito interessante. Deixa eu mostrar aqui. Opa! Deixa eu dar a volta aqui. Quando eu fui fazer a limpeza desse vaso aqui, ó, que tem essa lindona aqui, ó, essas lindonas, né? Eu fui pegar e colocar e plantar essa menininha aqui do lado certo, porque essa parte aqui é pra colocar na terra. Aí eu fui pegar e ela não tá enraizada. Olha aqui, gente, até vou arrancar ela pra mostrar pra vocês. Ela enraizou na ponta, olha só, que interessante. Então, quando elas querem se virar, elas se viram, né? Elas dão um jeito, né? Até vou deixar, vou fazer um buraquinho aqui. Vamos colocar assim você, pra ficar mais bonitinha, né? Olha ali as raízes. Muito interessante, né? Às vezes, quando elas querem dar um jeito de nascer, elas nascem e não precisa ficar toda hora cuidando. Ah, deixa eu mostrar essa crassulinha aqui, que tá junto com a minha... Ah, esqueci o nome dessa calanquia aqui. Ou luciai ou tirciflora, não sei qual que é a que eu tenho. Aí eu tenho aqui, eu acho que três tipos, ó. Tenho esse, esse outro mais fininho. Olha aqui que lindinho que ele é. Acho que é crassula muscosa, uma coisa assim. Não lembro o nome dessa daqui. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Resolvi mostrar um pouquinho da faxina aqui pra vocês. Dá tanto trabalho, mas é muito, muito bom. Gente, é muito gostoso. Deixa eu sair daqui. Mostrar umas plantinhas que tem ali na outra bancadinha. Que hoje é o dia de sol. Luque! Olha ali. Olha ali, o que que ele queria pegar? Ai, mas é um danado. Não, ó. Ó, só de olho na rolinha. Ah, tchau pra rolinha, Luque. Tchau pra rolinha. Já era. Ai, eu tenho que arrumar esse vaso aqui também, ó. Essa cetose aqui, ela se deu ao ar livre. Porém, tem umas folhinhas meladas aqui. Ó, tá destacando, ó. E tá direto na chuva. Essa daqui não se deu, não. Tá murcha. Olha aqui a Debbie, na chuva, como que fica. Crendos, pai. Olha só. Meu, tá descartando tudo as folhas, gente. Olha só. Olha a situação. Ai, agora eu não posso jogar em qualquer lugar. Eu acho que eu vou jogar aqui no canteiro ali. Ah, então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.